Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos na Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Ficou de volta com mais um vídeo para vocês. Turma, olha isso daqui que a gente vai passar hoje no vídeo, mano. Vamos passar dois jogaços novos e para sempre na faixa Play 4 e Play 5. E também novos liberados agora semi na faixa. Esses dois é para todos os meses. Os outros aqui são liberados da Plus, tá? Então a gente vai falar de tudo aqui no vídeo para vocês. Antes de começar já vamos clicando aqui embaixo no gostei para estar ajudando o canal. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Galera, se não o YouTube não manda os vídeos nossos para vocês, beleza? São vídeos aqui todos os dias. Meu site está aqui na descrição para quem procura jogos. Está rolando a promo de junho até o dia 25 para vocês. Mais de 140 jogos a partir de 20 contos. Está aqui na descrição o primeiro link que você acessa. Consoles e acessórios. Tem a Gotoflix que é destinada a planos de 3 até 12 meses. Inclusive o de 6 para o 250 e o de 12 para o 3,40 são poucas vagas. Eu acho que é só um modus no de 12. Para vocês terem noção, é de 6, tem umas 3, eu acho. Então se você tiver interesse, corre aqui. É o seguinte, cara. É um custo único se você escolher a dedo sempre oficial conectado. Os games de Play 4 e 5 ao gosto. Você pode escolher entre antigos até os atuais. Sai game entra também, mais de 400 títulos variados. Então é bastante coisa, vale muito. E os lançamentos todos, galera. Chegou a DLC do Elder Ring. A nova com o jogo já. Tem aqui o Baldux Gate, PES 21, Prince of Persia, Estelar Blade, Ascensão de Ronin, Red Dead, Spider 2, Helldivers, Alan Wake. Todos os lançamentos, tudo aqui você vai ver aqui no topo, tá? Hogwarts Leg, Resident Evil 4 Remake, Mirage, Elder Ring Normal, FC 24, Resident Evil 4 Remake e God of Agnarok. Tudo menos de 100, para vocês terem noção. Gran Turismo 7 também menos de 100. Cara, Star Wars Jedi Survivor também em 94, menos do que isso. Descendo aqui tem muita coisa de 70, 75, muito em conta. Como Red Dead 2, Mafia, Games 3 em 1, Assassin's Creed, The Last of Us 2, muito em conta. 60 contas aí, ó. É Spider-Man 1 e o Miles também, essa faixa. Muita coisa de 55, 45, 30 e 20, cara. São 8 páginas com muito jogo, cara. Muito jogo mesmo. Vocês vão descendo aqui, ó. Então na 4 ainda, ainda tem mais 4, o dobro de páginas. Filtrando para os jogos, apareceu os a partir de 20 aqui, ó. Tá vendo? Mais antiguinhos, mais coisa boa. Dá uma confrida, todos os originais, conectados, bonitinho, certinho e tranquilo. Vamos lá, galera. Começar então já passando aqui os games disponibilizados. Na verdade, vai ser disponibilizados. Uns já estão, tá? Esses aqui são novos que acabaram de ser anunciados. E a gente já vai passar aqui para vocês, para avisar. Que é informação, né? Primeiro é o jogo Stunpad Race. Stunpad Race Royale. É esse jogo de corrida de kart que vocês estão vendo. Ele é mais um novo game que vai vir na proposta para todos e sempre. Oficial. São mais de 60 jogadores em corridas eliminatórias. Olha só que da hora. Ele vem com uma proposta, galera, muito promissora. É, basicamente, ele é do estúdio chamado Sacred Mod. E vai chegar nos consoles, sendo Play 4, 5 e PC. Inclusive, agora no PC, ele já está disponível em Early Access. Que é um acesso antecipado na Steam, caso haja interesse de testar já. E você ter um PC, etc. Ele foi divulgado primeiramente na Summer Game Fest. E teve a oportunidade ali de algumas pessoas testar e experimentar o título. Agora, com Early Access, quem tem o PC e a Steam, pode estar experimentando. E falando do jogo, galera, eu sou suspeito para falar primeiramente, né, cara? Porque eu gosto demais de jogo de corrida. Nessa proposta, estilo Mario Kart, estilo Crash Corrida. Esse daqui eu vi uma particularidade muito grande com Crash Team Race. Ele parece demais. É muito massa esse jogo, certo? Aquele jogo que você entra na corrida, pega item para acertar o oponente para ganhar vantagem. Várias coisas diferenciadas. É aquele jogo frenético e divertido, né? Diretamente falando. Ele tem o Power Ups para coletar, que oferece maneiras de sequear os outros adversários. São 60 jogadores e eventos eliminatórios de 3 rodadas. Com uma corrida final para determinar quem realmente é o rei das pistas ali. Com a jogabilidade bem fluida e visuais coloridos, o jogo entrega momentos divertidos e cheios de emoção. E é o de costume para esse jogo. É fácil de controlar o carrinho. Realizar drift também é tranquilo. Atacar seus oponentes. É um jogo de boa de jogar mesmo. Não é um jogo difícil, certo? Que já é dito pela própria produtora. Muitos corredores contam para você escolher. Posições também. E essas coisas e tal. É um jogo que tem até uma lembrancinha com o Fall Guys. Na verdade aqui está falando Fall Guys. Eu não estou entendendo muito não, cara. Não achei muito parecido com o Fall Guys não, né, cara? Mas o jogo está aí. Aguto, quando ele lança... Primeiro ele é um jogo que vai vir para todos, como a gente falou. E ele está programado para sair ainda este ano, tá? Ainda não tem uma janela específica. Como ele já está em Area Access, né, que é um acesso antecipado. Quando os jogos entram nesse acesso antecipado é porque já está bem próximo de sair. Na qual a produtora já quer ver feedback e já está o jogo praticamente concluído. Porque se já tem uma versão antecipada para a galera jogar, é porque o jogo já está no estágio, já bem elevado no seu desenvolvimento. Provavelmente esse ano, qualquer hora ele sai. Às vezes nem final do ano, pode ser papo de um mês ainda aí. Galera, esse outro jogo aqui é um jogo muito promissor também, cara. Esse aqui vai agradar muita gente, eu imagino. Mais gente ainda. Esse aqui é um novo game também que vai ser disponibilizado na faixa, já oficial pela produtora. E a gente teve mais novidade que é o gameplay do Homem-Aranha. Eu vou deixar esse gameplay aqui embaixo que é bem grande para vocês acompanharem. Mas de fundo está rodando um trailerzinho mesmo de boa. Que é do jogo Marvel Rivals, certo? E segundo o diretor, que a novidade nova é agora para falar sobre isso, o diretor disse que o jogo é muito desafiador. Proteger a vingança vai requerer prática dos jogadores. Esse jogo, cara, ele tem uma proposta muito lembrando assim, um estilo Overwatch, mais em terceira pessoa. Eu curti, cara. Eu achei massa esse jogo, certo? Ele está a caminho com muitos heróis dos quadrinhos e vão estar marcando presença nesse título. E aqui fala que a proposta é divertida logo na primeira partida, certo? Com diversos personagens. Homem-Aranha, por exemplo. É bem difícil de controlar às vezes. Aqui fala porque o jogo é desafiador, tá? Mas depois pega o jeito e acha que vai embora. Basicamente isso. Isso foi dito pela entrevista na GameHunt, que é um dos maiores portais de notícias aí. O questionamento foi levantado após verem que a interface do jogo de tiro mostra um marcador de dificuldade para cada herói. O que muda bastante também. De acordo também com o Thread, que é o diretor do título. Isso é para os jogadores pensarem bem antes de escolher o lutador. O que vai fazer muita diferença. Cada um vai ter suas particularidades, entendeu? Com suas habilidades necessárias. Para dar bem com o outro ali na prática numa partida e tal. Por exemplo, tá ligado? Então isso é um detalhe meio interessante que foi falado a respeito do Marvel Rivals. Beleza? Enfim, cara. É um jogo muito bom. Ele está programado para ser lançado também esse ano. Aqui já fala que estão na janela de lançamento para 2024. E está para ser revelado em qualquer momento. Certo? Aqui ainda continua falando que para você jogar com o Homem-Aranha em Marvel Rivals, você vai ter que tornar um player imbativo no 6 contra 6 para liberar ele lá quando você for jogar quando o jogo sair. Certo? E é isso. Basicamente. E ele disse que o jogo lembra Overwatch realmente. Só que com a proposta, claro, mais única. Terceira pessoa e tudo mais. Então tá aí, novidade de Marvel Rivals, mais um novo jogo grande que a gente vai receber na faixa. Acho que falta esse tipo de jogo, né? Basicamente. Galera, o dia 18 de junho libera também os novos jogos. Já está liberado, na verdade, os novos jogos da PSN Plus Extra e Deluxe para quem possui os planos, que está bem ruim, né, cara? Mas a gente está informando, afinal, o canal de informação. Esses novos jogos que eu achei fracos, né? Tirando o primeiro que é o principal, o resto mais fracos aí. Está liberado hoje na Plus Extra e Deluxe, caso você haja interesse. Já está informando aqui para vocês, né? Basicamente é o Monster Hunter Rise, né? Monster Hunter Rise e os destaques, mano. Vai para... Deixa eu colocar a lista na tela para ficar mais fácil aqui para a gente. Espera aí. Vou colocar a lista na tela aqui agora. Em tempo real mesmo. Vamos colocar aqui. São todos esses jogos hoje de 18 liberados, tá? Os destaques vai para Monster Hunter Rise, como a gente falou. Versão de Play 4 e 5. Crosshider Kings 3 para Play 5, apenas versão de Play 5, tá? Esse é o Crosshider Kings. Monster Energy Supercross, oficial de videogame 6, Play 4 e 5. O jogo de Motocross, que é esse daqui. After Us, Anu 1800, Play 5. O After Us é só Play 5. O Poli Simulator, que também está participando. O Poli Simulator é Play 4 e Play 5. Além desses destaques, entra também o Far Cry 4, galera. Far Cry 4. Lego The Hobbit. Legos Incríveis. Na minha opinião, o melhorzinho aqui é o Legos Incríveis. Far Cry 4 é bom demais também, mas é bem antigo. Já zerei. O Monster Hunter vai agradar a muita gente, imagino. O Crosshider Kings, assim, bacaninha também, mais ou menos. Só que é só Play 5, então deixa a desejar. Muito jogo, mais ou menos, só no Play 5. Igual eu posso citar como o After Us. O Anu 1800 é só Play 5. O Crosshider King é só Play 5, né? Aí, continuando, a Deluxe vai receber o jogo do PSVR 2, que é o Kayak VR Mi Rage. O Lego Star Wars 2 The Original Trilogy, Play 4 e 5 no Deluxe. E o Dexter, pro Play 4 e 5 no Deluxe. E aqui, os planos que vem, uns clássicozinhos, um jogo à parte, etc. Enfim, galera, esses são os jogos liberados hoje, tá? Na Plus. E os que vai lançar também na faixa, que a gente já vai mencionar pra vocês aqui em tempo real. Se vocês acharam de tudo, comenta e até o próximo vídeo. Falou, galera. Tamo junto.